O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira no vai e vem. Com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da palmeira. Alô galera, fala galera do canal, tudo bem com vocês? Sou Luiz Carlos e apresento aqui o canal Luiz Minha Terra. É isso aí galera, como vocês já poderam perceber, já entrei aqui no vídeo já cantando a música do João de Barro, né galera? O João de Barro é chão de bola, quem não conhece essa música, né? O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira no vai e vem. Com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da palmeira. Tchê tchê, valeu galera! Então pessoal, sejam todos bem-vindos. Se você não for inscrito a um canal, se inscreva, deixe o like, fortaleça esse trabalho, pra que cada vez mais a gente possa trazer novos conteúdos aqui pra vocês. Hoje, hoje eu venho falar justamente desse pássaro encantador do João de Barro. Eu venho apresentar na verdade pra vocês um pouquinho da casa do João de Barro, O Ninho do João de Barro e falar um pouquinho sobre essa lenda do João de Barro, que ele prende a sua amada, né? Sua esposa, né? Dentro da casinha. E aqui a gente estamos, né? É... Mostrar aqui pra vocês o Ninho do João de Barro, né? Pega aí, meu cão. Vem que dá pra pegar aí, pessoal. Isso aqui é o Ninho do João de Barro, pessoal. Tá certo? Deixa eu ver aqui, meu cão. Vou mostrar aqui pro pessoal. Aqui, ó, galera. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. A morada do João de Barro, né? O Ninho. E aí, por isso, tem aí essas lendas aí, galera, ó. O Ninho do João de Barro. Olha que da hora. Vocês estão vendo aí, pessoal? O Ninho do João de Barro. Olha. Que coisa fantástica. É... O João de Barro, galera. Pássaro muito... Muito conhecido aí... Pela galera, né? Mas tem muitas lendas, muitos mitos a respeito desse pássaro. Tem uma lenda que diz que ele... Quando ele sente ciúme, ele percebe que a sua amada, né? É... O Trai, ele prende ela dentro do Ninho. Ele fecha o Ninho pra que ela morra dentro do Ninho. Será que isso é verdade, pessoal? O que é que vocês acham? Então, vamos falar sobre... Sobre essa questão, né? Esse mito. Que, na verdade, é uma lenda. Mas antes, mais uma vez, eu peço que deixe o like e fortaleça esse trabalho aqui, galera. Tá ok? Então, galera. É uma lenda. Não é verdade. Tá certo? A gente conhece muito essa lenda. É muito conhecido por quase todo mundo. Conhece essa história. Que o João de Barro prende a sua amada quando ele se sente traído e tal. Não é verdade. Primeiro que não tem muita lógica o João de Barro prender a fêmea. Primeiro. Como é que teria a reprodução? Né? Primeiro ponto aí. Como ter a reprodução se ele matar ela, a fêmea? Então, não tinha como ter a reprodução. Segundo. Se o João de Barro realmente prendesse a fêmea dentro, na lógica ela poderia sair. Porque o barro estava fresquinho. Estava mole. E ela, com o bico, destruiria aquela paredezinha do ninho e sairia para fora. Então, na verdade, é uma lenda. Tá certo? É uma história. É bonito a lenda. É bem interessante. Inclusive, é retratada aí por várias músicas, né? Inclusive, essa música aí que eu cantei. Mas não é verdade. É uma lenda, tá certo, pessoal? É uma história, um mito aí. Mas é interessante. É bom ter, né? Isso é legal. Isso faz parte da cultura. O que acontece? O João de Barro, ele faz um ninho, né? Como já diz, de barro. Mas depende da região, ele usa esteco de gado para fazer o seu ninho. Que, no caso, esse aqui, ele foi usado esteco. Ele usou esteco para fazer este aqui. Não é de barro, tá certo? Esse ninho aqui é de esteco. Tem vários aqui. Vários ninho aqui a gente já encontramos. Tá certo, pessoal? Eu queria encontrar um aqui baixo, aqui desativado, assim que a gente pudesse. Eu não vou mexer naquela ali. Não vou tirar para mostrar a vocês. Mas, o que acontece? Ele faz um ninho ali que demora mais ou menos de 18 a 30 dias para fazer o ninho. E aí, ele constrói o seu ninho. Não constrói sozinho, constrói com a fêmea. Os dois juntos trabalhando. Todos os dias eles trabalham. Então, aí demora mais ou menos de 18 a 30 dias para ele deixar pronto o seu ninho. E aí, o que eles fazem o ninho? Algo bem curioso é que o João de Barra sempre procura fazer a entrada do seu ninho que não pegue muito sol, que o sol não bata. Vocês podem observar ali. A chuva vem daquele lado, então a chuva não vai molhar a entrada do ninho. E o sol vem daquele lado e também não vai incomodar ali. Então, ele é bem estratégico. É interessantíssimo isso aí. Então, eles sempre procuram fazer, proteger a entrada do ninho da chuva e do sol. E eles trabalham os dois juntos. A fêmea, ela coloca de três a quatro ovos. Tá certo? Então, o que acontece? Em relação a... Mas tem resiste que pessoas acharam o esqueleto dentro do ninho morto. Dentro do esqueleto ali dentro do ninho. Da fêmea. Aí o pessoal diz que é da fêmea. Não é, galera. O que acontece? Como eu falei, ele faz de barro, de esteco de gado. E ele, para forrar o ninho, ele carrega para dentro do seu ninho. Vários materiais, vários materiais, várias coisas. Inclusive, pedaços de fio, de fio, de nalho. O que eles encontram, eles levam para dentro. O que acontece? Esses resiste do pessoal que encontraram o esqueleto dentro do ninho. É dos filhotes que morrem. Tá certo? São filhotes que se engancham ali e morrem. Morrem órfãos. Morrem de fome dentro do ninho. Tá ok? Também, às vezes, aquele esqueleto nem é do João de Barro. Pode ser de outro animal. Canário. Outro pássaro que ocupa esse ninho. Esse ninho é desativado. Por isso que eu não vou mexer ali. Porque naquele ninho, ele pode estar ativado, não pelo João de Barro, mas já por outro pássaro. Então, eu não vou mexer. Mas eu ia tentar ali mostrar de perto para vocês como é. Então, outro pássaro ali ocupa e pode vir morrer ali de fome, doença. Dentro daquele ninho, ele tem esses resistes que encontram o esqueleto dentro dos ninhos do João de Barro. E aí, o pessoal afirma, categoricamente, que é da fêmea do João de Barro. Não é. Não é, galera. Certeza. Não é, viu? Não é verdade. Ou o filhote que morreu por fome, por se enganchar. Já tem registro aí de filhote que se engancharam. Por ele levar alguma coisa para detunir, para forrar. Ele leva vários materiais, várias coisas. E aí, no meio ali vai cordão, nalho, alguma coisa ali. Tá certo? Que engancha nos filhotes. E os filhotes acabam morrendo presos. Ok? Mas não é a fêmea. Isso não é verdade que o macho, o João de Barro, prende sua esposa, sua amada. Tá certo? Porque o João de Barro, ele não é cruel. Ele não é mau. Como muitos humanos. Tá certo? Os humanos, sim. Mas os animais, não. Então, isso é uma lenda, uma história. Muito bonita, muito interessante. Mas que é apenas uma lenda e uma história. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Ele faz aí, recapitulando, a sua morada, seu ninho de barro ou de esteco. Que é, no caso desse aqui, esteco de gado. A fêmea põe de três a quatro ovos. Ok? Trabalha os dois juntos, todos os dias, até fazer o ninho de 18 a 30 dias. Constrói o seu ninho. A porta, a entrada do ninho, eles fazem uma parede lateral. Que fica a entrada, a saída desse ninho, ela fica bem estreita. Bem estreito mesmo. E aí o pessoal diz que o ninho é fechado, tampado. Não é verdade. O que acontece? Se você encontrar um ninho de joão de barro fechado, totalmente fechado, lacrado, provavelmente está ocupado ou foi ocupado pela abelha. E a abelha é quem faz esse processo aí. Foi desativado, né? O joão de barro usou. Foi desativado. E aí a abelha, as abelhas, ocupam esse ninho desativado e fecham. Ela fecha. Tá certo? Mas não é o joão de barro que faz isso com a fêmea. Ele não mata. Ele não é cruel como alguns humanos. Tá certo, pessoal? Então é só um explicando para vocês um pouquinho aí do joão de barro. Vem aqui, bacana. Vou mostrar mais uma vez aqui de perto para o pessoal, né? O ninho do joão de barro, galera. Apareceu aqui de perto. Então, pessoal, aqui, ó. O ninho do joão de barro, a entrada aí, ó. Protegida aí pela... Da chuva e do sol. Esse ninho aqui, ele foi feito esteco. Tá certo? Esteco de gado, ó. E ele está desativado. Pode ser que ele esteja sendo usado por outro animal, né? Outro pássaro. Mas ele do joão de barro, não. Já desativou. Tá certo, galera? Então esse é um pouquinho aqui da história do joão de barro, né? E o seu ninho, sua morada. Que não é verdade essa questão aí que o pessoal fala. Viu, galera? Então é... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? E... Fortalece aí, deixando o like. Compartilhando também esses vídeos aí com mais pessoas. Indicando pra outras pessoas. E se inscrevendo, galera. Se inscreve, porque... Quando você se inscreve, o YouTube vai entender que o canal é relevante, a mensagem desse canal. E aí vai só crescer. E aí fica meu muito obrigado a todos. Um forte abraço. Estamos juntos e até o próximo vídeo. O joão de barro, galera. O joão de barro, pra ser feliz como eu. Certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem. Com o barro da biquinha. Ele fez sua casinha lá no alto da palmeira.